Só pode um personagem na partida toda? Como assim? É, a gente não pode trocar de champion. Você faz o pick e não pode trocar, mano. Ó, Deus sabe, meu mano. 5, 4, 3, 2, 1. Me amei, ó. Caramba, teletransportei aqui. Ó, vou marcar o mid e vamos matar ele logo, velho. Deus te abençoe. Amigo. Bapei, bapei. O cara está subindo a escada aí, velho. Ela está em cima. Alguém meio. Dudinha cura. Nada, VG. Fica meio. É meio, VG. É tudo isso. E eu só papo, velho. Tem uma zã em mim, eu juro. Ainda bem que o jogo está funcionando direitinho, rapaziada. Caraca, Dudinha, acabou com a raça dele. Mas é assim, ainda bem que o jogo está funcionando, mano. Nossa, a Taira regaça no dano, rapaziada. Isso é louco, olha isso. Ainda mais com o Myra. Com o Myra, com o Mark. Venha, venha, Bericzinho. Nossa, VG. Tu foi solado pelas Ceres, mano. Ceres consolista, não. Não tem como nada. Ai, bot. É, esse é o Chips of the Real, mano. É, meu mano. Ai, morri. Ai, não deu, Thiago. A intenção foi boa. Acaso, a hackeada não dá. É, só casualzinho, é verdade. É tipo o LoL, mano. É a mesma coisa do LoL. Eu acho que foi. O que foi? O que foi? É tipo o o que foi? Eu acho que oi. Eu acho que eu não me lembro. Eu acho que ele é melhor. Eu acho, é muito ruim. Eu acho que ele vai. Decoa o time, vamos grupar, mano Socorro Ai, tem um Bucky ai Nossa, o exemplo do jogo todo Caraca, como é que eu estou indo? Nossa senhora Eu vou ter minuto, eu não estou vencido Que jogo bom, mano, está mostrando que eu tenho duas cargas de F Eu dou uma carga e gasto as duas, mano, vei só, que legal Aí sim É, está aqui duas cargas, mano Só libera com 16 champions Ah, pode crer, né Relaxa, vai jogando na moralzinha Uma hora você vai entender tudo É que nem todo jogo, mano Ah, não liberou 5 4 3 2 1 É caro, né, Lucas É verdade, mano É que eu não senti isso Porque eu sempre joguei pala, então Pô Eu não fui muito afetado, tá ligado Cadê ele? Cadê ele? Posso ver jeito, quase que você me matou Rampage Caramba, que convão foi esse Você viu, mano? Eu sei que eu só apertei W ali, velho Ah, mano, ela sai da marca Melhor coisa que eu fiz foi ter pegado o direct Passou o roubo na bola de fogo Escorte o Palen Nosso território está morto É, meu fofo Buck e rede não segura Ih, ele shieldou Eu não consigo escutar Eu não posso escutar Não posso escutar Eu não posso escutar Eu não posso acertar Eu vi outro muito e aí nomeado tudo bom meu mano jogo nada pô tá tudo lagado servidor não sei nem o que eu tô fazendo mais é que ele lutou o barriga estratégia eu juro que é puxa toma meu corpo não marca o cara o meu time dá muito dano velho ai não ela nossa tiagão você é um deus Deus da gameplay morri gente é puxa é puxa e aí 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 mano os cara que eu marco eles são deletado velho você é louco agora eu vou fazer sabe o que gente aqui mas isso aqui ó é a coisa tá ela tem muito eu também mas de boa mano e a gente tá muito na vantagem porque o asana mano com leg não consegue jogar vem eu não sei como um que você tá jogando tá ligado o fernando também mas a gente tem três bonecos direct aqui eles tem três também teoricamente né e se pingue ele ainda continua é o miguito com pala não tem jeito aqui é porque é um o leg é um motivo que eu vou jogar de direcção nunca joga e aí ó tome é só avançar rapaziada aperta dá para aí o pé tentado eu juro meu deus eu voltei para quê a nossa pessoa lá se cura e banque banque se curou Se apertou dava demais, ó. Foi culpa minha, mano. O meu é, meu fofo. Minha vitão, meu triple, meu triple. Nossa, eu achei que tinha um... Crachado da partida. Como é que se ele... Ah, tá de nível? Pode crer, mano. Feito. O DJ nem morreu, mano. Tô falando que o Azana ia conseguir jogar, mano. Hoje o server tá uma merda, rapaziada. É obrigatório jogar de direct, mano. Se eu tô voando e matou ele, nem ferrando, mano. É a vida...